De volta aqui no nosso Cozinha Amiga, eu tava esperando vocês pra gente começar a fazer o que? Colocar a mão na massa no nosso dia da padaria aqui, hein? Cozinha prontinha pra mostrar essa receita aí. Dá uma olhadinha na nossa mesa. Essa receita aqui é a Catarina Doce, que é esse pão doce chamado Catarina, que é uma massa bem fofinha, uma massa docinha. E ó, esse daí é de banana, por exemplo, eu vou ensinar esse recheio pra você fazer certinho na sua casa. Mas a gente pode fazer de Romeo e Julieta, a gente pode fazer de chocolate. Nossa, tem tantas opções aí, ó, que eu tenho certeza que você vai fazer sucesso na sua casa, hein? Se você for vender ainda, é mais sucesso ainda. Então vamos começar? Vou passar os ingredientes agora da nossa massa. Anota tudo aí. Olha lá, Catarina Doce. Vamos precisar, então, de 250 ml de leite. 500 gramas de farinha de trigo. Dois ovos. Duas colheres de sopa de açúcar. Um envelope de fermento biológico seco, ou fresco, né? Duas colheres de sopa de manteiga. E uma colher de café de sal. Vou colocar o fermento, que eu tô usando o fermento seco, né? Que é o biológico seco. Vou colocar o leite. Eu coloquei ele 30 segundinhos no micro-ondas. 250 ml de leite. Coloquei 30 segundinhos no micro-ondas, só pra dar aquela quebrada no... Dá uma aquecidinha bem de leve. Se ele tiver na gelada, ele dá uma quebrada no gelado. Que já ajuda a ativar o nosso fermento, que isso é muito importante. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar o açúcar. E já vou aproveitar pra colocar os dois ovos. Vem aqui. E vamos começar a bater esses ovos aqui, ó. E misturar no nosso fermento. Começou já a... Essa primeira, né? Que é a fermentação. Que é a primeira hora que a gente coloca o fermento com os ingredientes. É onde a gente já precisa dessa base pra começar a estruturar o nosso pão. Então, vamos entrar agora com o quê? Com a gordura. Que geralmente pode ser o óleo, ou a banha, ou pode ser a gordura hidrogenada. E aqui a gente tá usando a manteiga. Você sempre precisa ter um tipo de gordura aí no seu pão, pra ficar um pão, pra ele ganhar elasticidade, pra ele ficar fofinho, pra ele ficar úmido, não ficar um pão seco, né? Ó, nem derretir. Eu só tô usando aqui, porque conforme a gente for sovar, ele vai, né? A ganhar estrutura. Aqui tem a farinha. Então, a gente vai começar agora a colocar a farinha. Vem aqui, ó. Colocar um pouquinho. Mexer. Pra gente começar a pôr a mão na massa na nossa bancada, hein? Aquela hora que a gente gosta de sovar pão. Adora essa parte de fermentação. Eu encontro vocês aí na rua. Vocês comentam comigo, né? Que adoram a parte de panificação. Que adoram esse dia da nossa padaria aqui no programa. E eu fico muito feliz com isso. Tenho que dizer um obrigado enorme pra vocês. Que estão sempre me encontrando e passando até essas dicas, né? Que eu acabo utilizando sempre. A gente tem nossas dicas amigas aqui, mas vocês têm dicas também incríveis aí. Ó, vou utilizar então, soltar aqui e colocar na nossa bancada. Vou antes, só dar aquela enfarinhada. Na nossa, eu sempre deixo um pouquinho de farinha extra, que é bem importante. A gente sabe disso. Então, eu vou pegá-la aqui, pra gente não grudar a nossa massa nessa bancada. Então, vamos lá, ó. Essa massa é tão fofinha que a mistura dela com o leite e a manteiga faz com que ela fique uma massa bem fofinha. Essa massa bem gostosa pra gente trabalhar. Então, você vai ficar sovando aí por volta de uns 5 minutos. Se você tiver a batedeira, você pode colocar no gancho, que é aquele utensílio que vem junto com a batedeira, né? E você pode sovar ela mais um tempinho aí, e ela vai sovando, vai trabalhando. Até essa quantidade de meio quilo é ideal pra gente colocar na nossa batedeira. Sandrinha, vem a cá fazer parte da nossa cozinha. Sandrinha. Tudo bem? Pega aquela que já tá crescida, só pra gente já mostrar o tamanho que ela ficou. Que é muito legal essa parte, pra vocês verem a diferença. Como é importante a fermentação, né Sandrinha? Olha só, duas massas, 500 gramas de farinha de trigo, né? 500 gramas de farinha de trigo. É exatamente isso, como a fermentação é importante. Vai ficando uma massa bem fofinha aqui, que eu nem vou mexer nela agora, porque a gente vai já já rechear e começar a fazer os nossos doces. Então, vou deixar, só quis mostrar pra vocês aí. Pra vocês começarem a sentir que coisa boa que é essa receita de hoje, né? Como eu disse pra vocês, a gente vai agora fazer dois tipos de recheio, que vai deixar o nosso pão melhor ainda, já que é uma catarina doce. Uma receita completíssima. Começa a nossa dica do pão de hoje. Aposto que você tá pensando aí, você já viu essa catarina no supermercado? Você já gostou dessa receita? Já até comprou um pedaço, né? Porque às vezes eles vendem em pedacinhos no supermercado, ou na padaria, ou em bares que você às vezes acompanha. E é por isso que a gente vai fazer essa receita agora. Vamos rechear? Vamos fazer o nosso recheio. E é por isso que agora eu quero que você anote aí direitinho o nosso recheio de banana delicioso. Para o recheio de banana, vamos utilizar então 500 ml de leite, 3 gemas, 3 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de chá de açúcar, 1 colher de café de essência de baunilha, 4 bananas, 3 quartos de chá de açúcar, 1 canela em pau. Vamos fazer também o romeu e gilieta. Para ele a gente vai utilizar então 200 gramas de queijo branco e 200 gramas de goiabada cascão. Então para começar, vou colocar aqui na panela, vou ligar o nosso fogo, vou colocar o leite, vou começar fazendo praticamente aquele creme de confeiteiro, sabe? Que a gente faz para rechear pães, rechear doces, fazer tortas. E vou colocar aqui, ó, o amido. Aproveitar que o leite ainda está frio, então, né, para não empelotar. E a gente vem aqui, ó, vamos mexer, porque o amido vai dar aquela consistência que a gente acha legal, que fica firminho, né, que faz o creme ficar bem bonito. Então vem aqui, ó, mexendo, vou ligar, aumentar um pouquinho o nosso fogo, e vai começar a ganhar a estrutura dele aqui. Venho já então com o açúcar, as gemas. Esse creme é o básico, é o coringa, que a gente consegue fazer para qualquer tipo de receita, para qualquer recheio de torta, recheio doce. Se você quiser, você pode acrescentar ao coco, você pode fazer, colocar, em vez da essência, que é o que eu vou usar aqui, a gente pode colocar, sabe o quê? É laranja, raspa de laranja, o suco de um limão, por exemplo, depois que estiver pronto, fica bem gostoso, e traz um sabor bem legal. Eu vou aproveitar e colocar aqui na panela do lado, porque a gente já fica com todas as panelas trabalhando, né, vou ligar até o fogo, aqui dessa panela da frente, eu vou colocar o quê? O açúcar, para a gente começar a fazer nossa banana, né, que é tipo uma bananada que a gente vai fazer, né? Aqui, ó, então, nessa da frente tem o açúcar, que vai começar a derreter aqui, mas não precisa esperar muito não, viu, gente? Já pode vir com a banana já. Eu cortei as bananas em rodelas mesmo, você vai só colocar lá na panela, que ela vai começar a virar um sabor, vai começar a ficar um doce bem gostoso. Vem aqui, ó, mexendo, e incorporar essa banana com o açúcar. Ana, acho que a gente tem que ter uma dica, amiga, né? Vamos dar uma olhadinha na nossa dica? Olha lá, legal. Banana nanica e prata são ótimas para fazer esse tipo de doce. É isso aí, pessoal. Já que a gente está falando, né, desse doce de banana, às vezes você fica aí pensando na sua casa, que banana que eu posso utilizar. Então, se você usar a banana nanica ou a prata, você vai conseguir fazer um doce bem gostoso, que vai ficar com essa textura bem bonita aqui, ó. Aqui, ó, só para terminar o nosso doce, eu vou colocar a canela, né? Estou colocando até, eu tinha um pouquinho mais de, ó, vou mostrar para vocês, eu tinha um pouquinho mais de banana aqui, então, ó, estou colocando a canelinha em pau, para começar a já ganhar um sabor aqui no doce, ó. E, então, vai pegando e vai agora cozinhando, vai ficando aquele doce bem gostoso. E é hora do quê? É hora da gente rechear o nosso pão, né? É hora que a gente vai aproveitar agora, usar tudo que a gente tem de recheio, o que a gente pode criar ainda, trazer mais ingredientes, para a gente fazer o nosso pão ficar bem bonito. Vamos lá, eu tenho aqui a massa já pronta, tenho farinha essa, você pega o rolo de macarrão para mim, por favor, Sandrinha? É. Para eu abrir essa massa. Aqui, e vamos começar a abrir essa nossa massa, ó, massa fermentada, massa bonita, vou botar ela aqui na bancada. E vou cortar ela na metade, para a gente poder utilizar e fazer dois recheios, dois pães bem gostosos. Vou pegar aqui uma metadezinha, olha que massa bonita, hein? Olha só, massa bem fermentada. Olha lá, que bonito, hein? Esse nosso pão aqui vai ficar bem fofinho, pessoal, bem fofinho mesmo. Vou começar a abrir ela aqui na bancada, fazer um retângulo. Essa massa aqui já está prontinha, para a gente começar a rechear. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Vamos fazer a de banana? Vamos fazer a de banana, então. Vou fazer o quê? Colocar o creme aqui no meio. Então, vem empurrando esse creme. Aqui no meio. Vai concentrando tudo no meio, tá? A gente vai fazendo assim, ó. Mantenha o recheio aqui no meio. Nossa, quero bastante recheio. Por quê? Porque agora a gente já botou o creme. Vem agora com o quê? Com o doce de banana. Dá uma olhadinha nesse doce de banana que a gente preparou. Olha só, esse daqui, ó. Que delícia, ó. Você viu? Banana, açúcar e macanela. Olha só, o doce pronto, que você pode ter aí na sua casa para comer com pão, comer com uma torrada e preparar receitas deliciosas que é essa aqui que a gente está fazendo agora. Bonito, hein? E está um cheirinho tão bom esse doce. Vem aqui, ó. Colocando em cima do nosso pão. Olha lá. Vamos botar mais uma colherada de doce. Vem aqui, ó. Empurrando. E olha lá. E agora a gente vem espalhar com a colher. Que a gente quer um pão bem recheado. Ó, vai dar uma colherada a mais aqui, ó. Vem aqui. E pãozão para a gente, recheado, doce. Vou colocar mais um pouquinho porque agora é a hora que a gente vai fechar. Então, como que a gente vai fechar? Vou pegar uma faquinha. A gente vai fazer o quê? Cortes nas laterais. Então, eu vou agora fazer algumas tirinhas aqui na lateral. Você vem fazendo tirinha que é para a gente poder trançar. Olha lá. Está vendo aí? Como que a gente está ficando? Tirinhas aqui na lateral do nosso pão. Vou cortar aqui do outro lado também, na frente. Para vocês verem como a gente faz. Tirinhas do mesmo jeito, ó. Dos dois lados. Que a gente vai utilizar para aqui, ó. Para trançar o nosso pão. Olha lá. Pronto. Tirinhas prontinhas. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar, então. Essa primeira lateral aqui, a gente vai o quê? Vamos fechar, certo? Então, a gente vai jogar ela para cá com uma dobrinha, ó lá. Você está vendo aí em casa, ó. Fechei. Então, vim aqui, dobrei. Vem agora, começo já a puxar as nossas tiras. E vem puxando. Vem trazendo. E você pode seguir essa sequência aqui, ó. Que não tem erro. Se você quiser esticar mais, para trançar de um lado e de outro. Olha que pão lindo que vai ficar, hein? Ó, como faltam essas duas últimas aqui, eu vou fazer o quê, ó? Vou trazer essa aqui para fechar. E junto todo mundo aqui, ó. Pronto. Envelope. Olha que lindo que ficou esse pão. Nossa, primeiro de banana está pronto. E eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o de Romeu e Julieta com você também, né? Vou colocar a forma aqui, para a gente trazer esse pãozão. Sandrinha. Sim. Help. Help. Vem aqui me dar uma ajuda. Pega aí que a gente vai junto, hein? Vamos, vai ter jeito sim. Aqui, ó. Misericórdia. Vamos na fé, hein? Ó, estou aqui embaixo já. Vamos na fé. Um, dois, três e... Pum. Cozinha amiga é isso, né, Sandrinha? É cozinha parceira, ó. Vamos arrumar ele aqui, porque quando ele assar, nossa forma, ó, vai ficar lindo. Lindo, 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 lindo. Olha lá o nosso primeiro pão. Vou fazer agora, vamos preparar o de Romeu e Julieta, né, Sandrinha? É. Fica uma delícia também, né? Fica muito bom. Aqui, pessoal, como essa, a nossa forma aqui, ó, vamos ver, vamos pensar na nossa medida, né? Ela é um pouco menor, então vamos cortar aqui, aí depois a gente vai abrir essa massa de novo, ó. Tem que pensar onde a gente vai assar, né? Olha lá, já aproveitei e medi. Pronto. Agora a gente vai começar a fazer o quê? Rechear. Essa aqui eu pensei, deixa eu fazer de Romeu e Julieta. Você pode usar doce de leite, você pode usar chocolate, você pode jogar chocolate com nozes, você pode fazer com aquele creme de avelã, que todo mundo adora, né, fazer em casa, de comer. Eu vou colocar aqui, ó, é bem simples esse, ó, não vou usar nem aquele creme que a gente preparou. Eu só vou colocar o queijo branco, ó, vou utilizar todo o queijo que a gente tem aqui. Arrumei. Vou vir aqui por cima com a goiabada pra virar esse Romeu e Julieta. Essa goiabada é a Cascão, se você quiser usar a goiabada, aquela cremosa também, pode ficar à vontade que dá certo também. Vou usar toda essa goiabada, eu quero esse pão bem recheado. Olha lá. Pronto. Venho aqui, vou trazer essa primeira parte pra cá, então a gente fechou pro recheio escorrer e a gente já traz as primeiras tiras aqui, ó. Pum. Fechou, certo? Vamos lá, então. Vamos continuar trazendo essas tirinhas aqui das nossas catarinas. Recheio doce. Ai, eu adoro massa doce, adoro pão doce. Como faltam essas duas últimas aqui, vou fazer o quê? Vou trazer, certo? Vamos lá, ó. Pega toda essa partezinha e vou mostrar pra vocês que a gente vai fechar aqui, ó. trouxe, fechou o cantinho e puxa. Olha lá. Estou começando a ficar cada vez no nível mais avançado da nossa padaria aqui, hein? Cada vez a gente tá indo além aí no nosso nosso modo de padaria, saindo do iniciante, foi já pro modo intermediário e a gente vai avançar, né? Vamos avançando até ter a padaria aí na sua casa. Olha só, esse aqui, nossa segunda nosso segundo pão doce, esse aqui. Você pode fazer o quê agora, pessoal? Se você quiser pincelar uma gema, fique à vontade. Se você não quiser, não tem problema também. Você vai levar pro forno. Eu vou levar primeiro um, depois eu levo outro, né? Vou levar pro forno a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Vamos cortar esse pão aqui, ó. Gente, isso aqui tá tão gostoso, essa massa quentinha. Ó, olha que pão lindo, hein? Vou cortar ele inteiro aqui pra vocês verem como fica esse recheio. E vamos, olha lá, vou arrancar esse aqui do meio, ó. Presta atenção, hein? Olha lá. Olha essa goiabada cascando que derreteu bonitinho no forno. Tá linda, hein? Vou só apertar aqui, ó. Vai começar a ficar até mais cremoso. Você vai babar aí em casa, né? Eu sei. Eu sei que você vai pra cozinha preparar isso aqui. Vamos pra cozinha sim, ó. Vamos preparar, vamos fazer pão aí em casa. E essa receita ficou linda demais. Dá só uma olhada. Pronto. Receita facinha aí pra vocês. Vou montar, né? Vou levar pra nossa mesa e eu já faço aquele convite pra você aí em casa. Se quiser ser um dos nossos convidados aqui no Cozinha Amiga, vem pra cá, se inscreva nas nossas redes sociais, que a gente vai estar lá sempre procurando, né? Nessa produção incrível estar lá de olho em vocês e como é o caso da minha convidada de hoje. Não é? Vamos lá. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Gabriel. Muito prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Senta aqui. Fique à vontade. Obrigada. Riccieli se inscreveu nas nossas redes sociais. Você falou que faz pouco tempo, né, Riccieli? Isso, pouco tempo. E aí você já conseguiu ver bem no dia que você queria. Sim. Não é porque é o meu dia, não, tá? Mas é que eu já fiquei sabendo que ela gosta bastante de pão, né? Adoro, adoro pão. Adoro fazer pão. Adoro essas receitas doces. Ai, doces é muito bom. E vamos provar? Vamos. Então fiquem à vontade. Se quiser usar o talher, se quiser comer com a mão, eu vou fazer aqui, ó. É, vamos comer com a mão, né? Olha só. Essa aqui é a de Romeu e Julieta que a gente preparou. E olha só. Que pão bonito, hein? Olha lá, bastante recheio. Hum, e agora vem aqui, ó. Hum. Delicioso. Hum. Muito bom, Gabriel. E aí, aprovado? Muito aprovado. E, Célia, preciso te agradecer demais pela sua visite. Espero que você tenha gostado de conhecer a Gazeta, Cozinha Amiga. Eu amei, amei, amei tudo aqui. Amei te conhecer. Que bom. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito feliz. Vamos continuar comendo? Vamos. Então vamos aí, fica à vontade, viu? Obrigado, obrigadão. Obrigada a eu. Gente, pra vocês aí em casa, ó, tem que deixar o meu muito obrigado. Vou continuar aqui, ó, comendo hoje. Esse pão delicioso. Eu encontro vocês no próximo programa com uma receita bem gostosa também. Eu te espero lá. Tá bom? Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.